O Homem-Aranha tá espionando o Sonic Dourado porque parece que ele tá querendo roubar algum carro nesse super encontro de carros. Então bora ficar olhando pra ver se ele realmente tá pretendendo fazer algo de errado por aqui. Haha! Quem vai ser um otário que eu for roubar um carro? Hum, deixa eu ver... É verdade galera, parece que ele tá planejando roubar um carro, então o Homem-Aranha tá de olho e não pode deixar ele fazer isso. Vamos ver... Ah, Mana Gamer, se bem que você não é otária, mas esse carro combina com a minha cor. É possível que ele vai roubar o carro mais caro do encontro, um Bugatti Veyron. Ele tá roubando, olha ali. Aqui, pronto, eu só tô vendo tá, Mana Gamer, eu só tô vendo. Ai caramba, ele vai roubar o carro da Mana. Volta aqui, seu marginal, eu vou te pegar, Sonic. Aqui é o Homem-Aranha, ninguém mexe comigo, rapaz. Ah, eu tô na moto, burro. Ah, eu travei, eu travei. Anda, Homem-Aranha. Boa, vambora, eu vou te pegar, Sonic. Ah, nunca. Galera, será que o Homem-Aranha vai conseguir capturar o Sonic dourado para recuperar o carro da Mana? Fica no vídeo até o fim para conferir. Olha só que loucura, ele tá indo muito rápido. O Homem-Aranha não pode perder nem de vista. Aqui. Nossa, esse carro corre pra caramba. Nossa. Não, o que você vai me pegar? Solta o carro, seu otário. Caramba, o carro tá deslizando pra caramba na terra. Nossa, ele bateu. Ele bateu. Ele vai quebrar o carro todo. Nossa senhora. Não. Que perseguição frenética. Esse vídeo já começou sendo incrível, galera. Uou. Tem que tomar cuidado porque o Homem-Aranha tá na moto. Na moto é perigoso pra ele cair. Vai, Homem-Aranha. Aí, Sonic, volta aqui, seu infeliz. Nossa, ele virou ali. Caramba. Freia, freia. Caramba. Tá, vou ter que virar aqui. Vambora, vambora. Cadê ele? Ali. Vai comer poeira. Nunca que você vai me pegar, Homem-Aranha, seu trouxa. Vai, 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 Homem-Aranha. Forte aqui, seu otário. Caramba, galera. Que perseguição louca. O Sonic tá batendo em tudo quanto é lugar. Ah, ele deve estar com alguns problemas. Será que ele tá dirigindo bêbado? Ah, droga. Se beber, não dirija. Vai, Homem-Aranha. A gente tem que conseguir impedir ele. Vira. A moto é difícil de frear. Aqui. Não, ele tá indo pro pia. Tem muitas pessoas por lá. Eu não posso deixar ele machucar ninguém. Ah, já sei. Aqui. Vai, Homem-Aranha. Nossa. O que o Homem-Aranha vai fazer? Ele vai explodir o carro? Ah, não. Ai, Homem-Aranha. Olha o que você fez. Ah. Nossa. Vai. Nossa. Ah, o carro quebrou. O carro quebrou. Droga. Droga. Parece que deu certo, galera. Tá. Agora. O Homem-Aranha vai bater nele. Ah, não. Ai, Homem-Aranha. Legal. O Homem-Aranha vai conseguir prender o Sonic na prisão e chamar os policiais. Bora ver. Agora essa batalha tá épica. Aí. Olha a minha arma de tem aqui. Toma. Ai, não. Quer saber? Vou usar a minha super velocidade contra você. Eu sou o Homem-Aranha. Eu não vou deixar você machucar mais ninguém. Uhul. Nossa, ele é muito rápido. Meu Deus, eu não tomo nada. Não. Eu sou muito rápido. Toma. Toma. Nossa. Toma essa. Toma essa aqui, ó. Não. Toma essa. Não. E essa. Toma aqui, seu otário. Olha o que eu faço com a sua moto. Não, minha moto não. Minha moto não. Não, 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 não. Toma. Ninguém mexe com a moto. Tchau pra você. Uhul. Ha, ha. Aquele Homem-Aranha se deu mal comigo. E agora eu vou deitar em cima do... Ai, meu carro tá um pouco desconfortável. Ai. Ai. Eu não consigo deitar direito. Aí. Vou aproveitar o... Ai. Ai. Ai, meu Deus. Eu sou muito atrapalhado. Vou deitar aqui mesmo. Ah. Ah. Ai. Tô com sono. Hã? Que barulho é esse? Tchau, sua força. Nossa. Não. Ai. 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 Homem-Aranha. Ah. Isso não vai ficar assim, Homem-Aranha. Sua namorada. Ha, ha, ha. Vai ver o que é bom pra tosse. Ah. Ha. Olha só. O portão está aberto para o Sonic entrar. O meu poder de eletricidade é pra todas essas coisas e eu posso entrar aqui. Só tenho que achar uma porta aberta. Deixa eu ver. Ah. Está aqui mesmo. Essa daqui não vai nem sobrar pra... Aí. É. Abri. Hi-ha. Agora eu só tenho que procurar a namorada do Homem-Aranha. Aonde uma mulher sozinha em casa estaria. Hum. Hum. Ah. Ai. Que nojo. Ela está no banheiro. Ah. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui a minha bombinha de gás e ela vai ficar atordoada bem com calma. Pronto. Toma. Ah. Você foi raptada. Pronto. Pronto. Agora você vai ser levada para um lugar muito errado. Garota. Cala essa sua boca. Cala totalmente essa sua boca. Porque agora eu consegui meu poder máximo com o poder aranha. Porque você está presa. E isso é bom para o Sonic.exe. Na verdade eu sou o Sonic. Mas por que você me prendeu, Sonic Dourado? O que eu fiz? Você não fez nada. Quem fez foi o seu namorado. Ele acabou com o meu Bugatti Veirão que eu roubei da Mana Gamer. E agora você é parte do plano do sofrimento do Homem-Aranha. Eu não posso roubar o Bugatti da Mana Gamer. Ela é irmã do Scorpio. Meu ídolo. Ele fez o que eu vou. Que roubo. Cala a boca. Eu adoro ser um porigina. Não, para com isso. Quer saber? Eu vou. Ah, não. Eu sou machista. Eu te odeio machiscar. O meu namorado vai me salvar. Porque eu mandei uma notificação para ele. Ah, Homem-Aranha. Homem-Aranha estava jogando Clash Royale em cima do prédio. Quando de repente recebeu a notificação da sua namorada. Que tinha mandado lá para ele. E daí ele acabou de desligar o seu celular e pegou a sua moto. Mas o Homem-Aranha estava com muita dúvida se ele ia realmente conseguir atravessar isso tudo de moto. Porque tinha uma pista super perigosa ali na frente. Mas ele mesmo assim, pelo bem, ele foi. Foi. E ele foi. E ele vai conseguir. Uou. Nossa, galera. Ele conseguiu ultrapassar toda a via com a sua moto. Yeah. Tá, agora vamos ver. Tá, agora é hora secreta. A gente não pode deixar que o Sonic Dourado veja ele. Ele tem que simplesmente liberar a sua namorada. Aqui. Parece que ela está aqui dentro, galera. Olha. Aqui. Poxa. Ela está bem ali. Hã? Ela está bem ali. Parece que... Hã? Olá, Homem-Aranha. Toma. Toma. Eu estava esperando por esse momento. Amor, ele está muito poderoso. Amor, me ajude. Toma, toma, toma. Toma. Vai todo poder ser jogado em você. Não, 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 não. Toma. Vem. Volta. Sem isso. Ai, fui arremessado a 300 metros. Olha para onde você foi, seu otário. Eu consegui derrotar ele. Deixa eu ver, deixa eu ver. Poxa. Galera, o Homem-Aranha é muito poderoso, mas o Sonic ainda está vivo, porque ele é dourado. Vai, Sonic, volte aqui. Toma. Olha o que eu vou fazer. Toma. Nossa, ele está muito potente. Ai, caramba, eu vou precisar de muito mais poder. Galera, essa aventura está super louca. O Homem-Aranha vai ter que dar um jeito de derrotar ele. Já sei. Água. Água e ele... Eu acho que não deu certo. Água e eletricidade seriam uma boa, porque a fraqueza da água conduz a eletricidade. Ele ia tomar um choque, mas parece que não deu certo. Tá, agora eu não sei o que o Homem-Aranha pode fazer, galera. Ai, caramba. Vai, Homem-Aranha. Outro bombeiro ali atrás. Eu não posso pegar água. Ai, caramba. Tá, eu acho que eu já sei o que eu posso fazer. Eu vou pegar esse caminhão de bombeiros e eu vou atropelar o Sonic. Ha. Filha da... Mãe. Não, 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 não. Aqui. Legal. Vou atropelar o Sonic com esse carro super poderoso. 3, 2, 1... Não, 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 não. Ah, a cor amarela é meu fraco. Meu ponto fraco. Será que deu certo, galera? Conseguimos. Yeah. Derrotamos o Sonic dourado. Agora é só a gente ir lá para liberar a namorada do Homem-Aranha. Eita, Priula. Parece que o Homem-Aranha acabou se dando bem no final das contas e liberou a sua namorada. Valeu, galera.